E aí DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos noite de sábado setor sul do gama quadra 5 na rua tranquila até um local onde o pessoal junta reciclável faz é comprar latinha essas coisas todas de repente sem mais nem menos entra um elemento correndo e atrás desse elemento vem duas pessoas a pessoa que corre que tenta fugir é Breno Oliveira um adolescente 17 anos de idade atrás dele vem Gabriel e um outro menor também de 17 anos os dois tentam alcançá-lo Gabriel tem parentes aqui na região Breno a vítima estava visitando amigos aqui também na região e o menor infrator é um morador aqui e conhecido das pessoas aqui ele fica muito nesse quadrado eles tem mania de ficar nesse quadrado eles vêm na tentativa de alcançar a vítima entram aqui pela rua eles não percebem que câmeras de monitoramento acompanham o tempo todo a ação deles exatamente nesse local acontecem as agressões a vítima é alcançada Breno cai no chão e a esfaqueada leva vários socos os autores estão armados com uma faca e um soco inglês ele leva várias pancadas e uma facada que pega a região da perna populares aqui intercedem para evitar que o pior aconteça eles tentam evitar que continuem agredindo a vítima os dois autores então saem andando saem aqui em direção ao quadradão a vítima levanta caminha até a calçada aqui na frente e cai novamente é quando as pessoas solicitam socorro para que ele seja levado ao hospital aqui no chão espargimento de sangue da vítima ele a facada atinge a veia femoral de Breno o sangue esguicha até cerca de três metros de onde ele caiu ele cai depois de várias facadas ele vem e cai nessa calçada os policiais militares que vêm para o local a viatura do 9º batalhão fazem uma geral da uma geral conseguem localizar o maior de idade conseguem lugar localizar Gabriel o menor já tinha tomado rumo ignorado o maior de idade é levado até a vigésima delegacia de polícia central de flagrantes para ser apresentado a autoridade policial delegado então para as providências cabíveis dois indivíduos tentaram esfaquear um outro não fugiu ficou dentro de uma casa a polícia militar através da guarnição do sargento é ferreira prendeu um dos indivíduos o outro continua em fuga porém já foi identificado e a vítima foi conduzida ao hospital regional do gama em estado grave os policiais militares trouxeram aqui para vigésima delegacia de polícia o Gabriel Oliveira Borba 20 anos de idade o Breno evoluiu a óbito o crime de Gabriel passou a ser de homicídio qualificado é o crime que ele vai responder def alerta a notícia na velocidade certa E aí 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 E aí